Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base logística 2.0 e a Jana tá chegando, tá chegando, 15 segundos para chegar e a gente vai poder saber que asteroide que é, eu salvei o jogo faltando 15 segundos aqui para encontrar e fechei, agora eu abri de novo aqui para voltar a gravar, vamos descobrir o que é. Muito bom, a gente nojária, vulcão de tungstênio, se é vulcão de tungstênio então a gente já sabe que é o asteroide da árvore, da resina, isso, asteroide da resina esse aqui, beleza. A gente não tem muita informação, é um asteroide pequeno, lembrando que o asteroide da árvore é um asteroide pequeno, então aqui no máximo uns três duplicantes é mais que o suficiente, tem muito limo disponível aqui, fora a própria resina, né. Só que antes de mais nada, vamos entrar aqui no foguetinho da Jana. Jana tranquila, estresse zerado, comendo aquela comidinha top, né, torta de frutas mescladas. Tá fresquinho ainda, tá tudo ok, só que a Jana precisa voltar para casa agora, né. Ela aqui parada aqui, ela já não tá fazendo mais nada. As pesquisas dela tá em 96 já, se eu não me engano ela finalizou junto com, eu acho que o Samuel, se eu não me engano, ajudou ela na pesquisa do chuveiro, essa aqui ó. Samuel fez essas duas pesquisas lá no asteroide e ela fez esses cinco pontos aqui. E ela tá todo esse tempo aqui e ainda falta 200 pontos, 204 pontos ainda para terminar a pesquisa aqui do monumento, né. O monumento ficou bem difícil agora de pegar o monumento, hein. Caramba, 300 pesquisas interestelar, 300 pesquisa atômica. Os caras não querem mesmo que a gente faça essa porcaria. Bom, beleza. Agora vamos clicar aqui no nosso módulo e mudar nosso destino de volta para casa, né. Tem que voltar. Bora. Dá uma olhada aqui quanto tempo vai demorar. 8.5 ciclos, tá. O foguete, eu esqueci, acho que eu esqueci de comentar no episódio passado, mas o foguete a vapor, ele é bem lento, tá. Ele é bem oxidante, né. Você não precisa de oxidante, mas em contrapartida ele é bem lento, ó. Ainda tenho três blocos, então é um, né, dois, três. E aí ele entra no asteroide de volta. Então, foi certinho, tá. Quatro pra ir, três pra voltar, três pra ir, três pra voltar, né. O primeiro aqui não conta, então é um, dois, três e aí voltando, quatro, cinco, seis. E aí parado aqui, mesmo que esteja zerado o nosso alcance restante, a gente consegue entrar de novo no asteroide. Então, agora a Jana já tá voltando. A gente já sabe que asteroide que é. Vamos voltar aqui. Coloquei os duplicantes para executar algumas ações aqui. Deixa eu dar uma secada nesse chão. Perfeito. Pode secar aqui também. Tá bom. Destruí aqui alguns, alguns foguetes e agora a gente vai continuar com o nosso, a nossa construção aqui, né. Eu vou fazer mais um foguete a vapor. Então, vamos lá. Novo foguete a vapor. Construir. O que a gente vai levar nesse foguete? Lembrando que a gente não precisa de oxidante. Eu vou levar três duplicantes para lá de uma vez. Então, é... Vou usar cobre, porque aí chegando lá eu construo a plataforma e aí o foguete consegue descer. Então, é um... Aí, dois... Três. Então, aqui um, dois, três, quatro. Ainda tem espaço ainda para mais... Dois, né? Que é a cápsula, o módulo do viajante. E... Narizão. Vou construir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis módulos. Certo? Agora aqui é só esperar eles construírem para a gente fazer a nossa cápsula lá dentro. Vamos acelerar o jogo aqui. Para não ficar muito maçante. Estão... Coloquei vários fios aqui para serem construídos. Estou abrindo o restante desse espaço aqui que faltou. E essa área aqui, ela vai ser assim, ó. Aqui vai ser quebrado, né? Essa parte aqui vai ser quebrado. Aí, a água vai escoar por aqui. E aí, aqui vai ser quebrado. E a água vai escoar por aqui. Eu nem sei se eu vou usar tudo isso mesmo, viu? Fala verdade, minhas dúvidas se eu vou usar tudo isso mesmo. Mas a ideia é mais ou menos essa aqui. Ó. E... Essa é mais ou menos a ideia. Esses dois blocos não tem. Construiu exatamente o que não é para construir. Bloco não tem. Aí aqui vai escoar a água aqui. E aqui vou depois quebrar esse bloco aqui para a água pingar aqui. Beleza. Prioridade 9 aqui no foguetão. Tudo bom? E a gente vai desenvolver essa cápsula aí. Porque a cápsula da Jana, ela é... É imutável, né? Eu quero que a Jana volte. Porque eu quero fazer um esquema. Eu vou trocar aquele módulo de bateria dela. Por... Um módulo que leve também... Vapor. E aí eu acho que eu consigo pousar. Liga só a minha ideia. Eu acho que eu consigo sair daqui para cá. E aí vai ter um pouquinho de vapor. Eu vou vir daqui para cá. Aí vai ter um pouquinho de vapor. Aí eu vou ter vapor dentro do tanque. Aí eu pousando aqui eu consigo transferir esse vapor de dentro do tanque para o meu motor. E de lá, daqui eu consigo explorar esse asteroide aqui. E voltar para cá de novo. Aí eu consigo voltar para cá de novo com a Jana. Pegar mais vapor. Vir para cá de novo. Voltar e explorar esse aqui. Então eu consigo ver todos esses asteroides aqui só com o foguete da Jana. E aí depois eu consigo ir para esse aqui e fazer a mesma coisa. Porque a gente não sabe onde está o outro. São um, dois, três, quatro, cinco, seis. São sete, né? São sete asteroides, se eu não me engano. Então está faltando um ainda. Isso se essas duas interrogações forem asteroides mesmo. Porque pode ser que não seja, tá? Pode ser só enganação. Então tomem cuidado. Tá, vamos lá. Vamos montar essa cápsula aqui de quem vai... Explorar lá para fora. Espera aí, deixa eu só colocar a prioridade 9 aqui na construção dos módulos. Aí, boa. Então vamos lá. Aqui é o mesmo esquema. Eu quero mudar dessa vez, que eu acho que eu vou colocar o... Vou fazer isso aqui, ó. Vou usar esse meio aqui para colocar esse cara aqui, ó. Ação de sublimação. O problema de fazer isso aqui é que pode ser que ocorra um bug que já é muito antigo no Ones. Nossa, mas é muito antigo. É de antes de eu começar a gravar vídeos de Ones. Que quando você coloca um desodorizador ou alguma estrutura que produz gás num local aonde... Aonde é sólido. Pode ser que essa estrutura dê uma bugada e ela perca a característica de sólido dela. Então é meio arriscado, mas... Eu vou arriscar. É arriscado, mas eu vou arriscar. Tá, então eu consigo pegar três de altura aqui, né? Então eu consigo liberar três de altura ali também. Então aqui vai ser blocos... De malha não. Blocos de carpete. Blocos de malha é só nesse aqui para poder espalhar o gás, né? Então aqui eu consigo três de altura. Certo? Eu consigo colocar um banheiro aqui ou alguma coisa assim. E aqui eu também consigo... Três de altura. Ó, aqui eu consigo fazer a parte do banheiro e da lavagem de mãos, né? É o melhor lugar para colocar, acredito eu. Não tem muitas opções não com essa cápsula desse tamanho aqui. Banheiro. Uma... Higienizador de mãos. Aí, boa. Aqui a gente já tem um começo. Né? Aí os duplicantes vão precisar dormir. Então... Para esse lado de cá. Na verdade eu consigo... Se eu colocar a escada aqui, nesse ponto, eu consigo colocar todos os duplicantes para dormir só desse lado, né? Aqui eu consigo uma cama. Aqui eu consigo pôr outra cama. Eita! Uma vez, bercinho. Pôr uma cama aqui. Se eu colocar a cama aqui, não dá para fazer nada. Né? Mas aqui eu consigo pôr outra cama. Consigo pôr uma cama aqui. E aí... Assim. É. É, sobrou um espaço aqui. Não faz sentido eu colocar essa cama aqui. Posso pôr essa cama. Colocar essa cama. Se eu colocar essa cama aqui... Eu só pôr um bloco aqui. Não é fácil, eu acho que pôr assim. Assim. E aí... Tem espaço para três duplicantes aqui. Isso aqui, né? Deu aquela... Então eu vou pôr a geladeira na entrada e fazer o mesmo esquema. Tem que evitar... Então eu vou fazer um esquema assim, ó. Eu vou pôr o refrigerador aqui no cantinho. Certo? Um... Adaptador de tomada aqui em cima, que é obrigatório. Cabo condutivo pode ser ferro. A princípio... Até aqui. Lembrando que esse cabo condutivo não gera nada de decoração negativa, né? De duplicantes. Aí aqui... Eu teria que fazer essa cama aqui. Ela tá num bom lugar essa cama aqui, mas só que esse bloco aqui tá atrapalhando. Esse bloco aqui. E o oxigênio passa pra cá. E eu preciso também que essa geladeira aqui não fique dentro do oxigênio poluído. Então eu sou obrigado a pôr esse desodorizador aqui, ó. Isso vai evitar que chegue oxigênio poluído na geladeira. Lembrando que o desodorizador tem uma área de ação de dois blocos, né? A partir dele, né? Então é um, dois pra cá. Um, dois pra cá. Um, dois pra cá. Então aqui, qualquer local que o oxigênio poluído tentar chegar, o desodorizador vai resolver. Então aqui a gente chega aqui. Beleza. Então aqui a gente tem banheiro. Tem lavador de mãos. Temos o berço. O que mais que a gente pode pôr aqui? Então sobrou bastante espaço ainda aqui. Eu não preciso pesquisar. Esses duplicantes, eles só precisam chegar até lá. Então eu tenho que levar muito material pra lá. Eu preciso de um lugar pra eles comerem. Eles pegam a comida ali. Eu preciso de um lugar pra eles comerem. Então acho que aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Acho que se eu colocar aqui, eles não conseguem subir aqui, ó. Eu preciso de bloco aqui e aqui. Então vou fazer o seguinte. Vou pôr um desse aqui. Cada um. E eu posso tanto pôr uma porta deitada aberta aqui, que eles conseguem subir. Quanto eu posso pôr duas escadas. Tanto faz. O importante é que eles cheguem na cama. Aqui e aqui. Eu preciso fazer o mesmo sistema que eu fiz? O outro lá pra drenar o dióxido de carbono? Tecnicamente não. Os duplicantes, eles não vão ficar muito tempo aqui dentro. Eles têm a viagem de ida. Na hora que chegar lá, eu vou estabelecer uma colônia lá. Com esses três duplicantes. Vou estabelecer uma colônia lá. Então não tem muita necessidade. Mais um aqui. Aqui ainda só eu vou passar pra pôr até um quadrinho. Chique. Olha aí que beleza. Tá. E aí, talvez... A prancha é boa pra manter o estresse baixo, né? Fazer aquele mesmo esquema da prancha aqui, ó. Precisa de uma planta do frio aqui dentro? Não. Aqui não precisa. Esse bloco tem que ir aqui. Pra eu poder colocar dois bloquinhos de malha e a prancha aqui em cima. Boa. Os duplicantes vão passar a maior parte do tempo aqui dentro sem fazer nada na viagem. Mini bomba de líquido. Vai aqui. O paninho que vai aqui. O paninho que vai aqui. Energia que vai aqui. E o que mais? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Tem diversão na viagem. Tem local pra sentar e comer. Vai ter comida. Vai ter local onde dormir. E vai ter banheiro. Basicamente... É muito basicamente só o que a gente precisa. O da Jana foi um pouco mais trabalhado. Por quê? Exatamente pelo fato de que... Aí. Exatamente pelo fato de que... Ela vai ficar na cápsula, né? A Jana fica na cápsula. Então é por esse motivo que a gente... Gasta um pouco mais de recursos, né? No da Jana. Se eu colocar isso aqui aqui... E outro aqui... Prolar melhor assim. Tá. Mas antes de pôr isso aqui, eu preciso derramar água aqui dentro. Certo? Enquanto eles vão construindo isso aqui, vamos dar uma olhada. Ok. Olha o espaço que tem, tá vendo? É bem baixinho aqui. Vamos lá dar uma olhada em Tuleu. 96 de... Estresse. Caramba, os caras não conseguem baixar o estresse aqui. Eu vou ter que... Trazer pra cá um pouco de plástico e fazer uma turbina de vento aqui. Porque tá complicado, viu? Energia eu vou ter. Por que eles não conseguem chegar aqui? Eu já tinha colocado aqui tarefa de construção. Só que eu notei um detalhe. Agora foi, hein? Aí. Tá ficando como escavação inacessível aqui. Deixa eu ver. Tá. Acho que na semana que vem, começar a pensar já em lidar com os geysers e com os vulcões, né? Que a gente tem. Então, já começar a pensar nesse daí já pra semana que vem. Tem mais... Esse aqui... Eu preciso trazer um pouco de plástico pra cá. Deixa eu ir aqui no asteroide principal. Ó, já tá pronto já. Esse aqui é o módulo de... 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 Chegar e tomar conta do... 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 Do pedaço. Esse módulo aqui. Eu tenho 15 toneladas de plástico, né? Eu tô fazendo plástico agora sem parar aqui, ó. Por isso que eu tenho tudo isso. Eu vou levar pra lá. Vou colocar aqui. Material fabricado. Plástico. Permitir o uso manual. Levar um pouco de plástico pra lá. Levar umas duas toneladas. Eu vou precisar também pra fazer turbina, dentre outras coisas. Mas eu quero fazer a turbina de vento lá, porque... Os picantes estão sofrendo um pouquinho. Tem plástico aqui do lado, vocês estão... O problema é que só encaixa uma tonelada nisso aqui, né? Já foi... 500. Agora tá levando mais mil. Deixa eles encher mais uma vez. Ele leva de 20 em 20 quilos, se eu não me engano. Acho que a ID já deu, né? Já deu. Atividade 9. Vira o material fabricado. Pronto. Aí, vamos voltar lá. Eu queria saber por que tem um foguete aqui. Se esse foguete aqui... É o foguete que tá... Aqui. Eita! Tá acabando o oxigênio do cabra aqui, ó. Parabéns, Marcelo. Não, ainda tem bastante oxigênio aqui que tá vindo daqui, ó. Tem quantos aqui? Tem um quilo ainda. Eita! E tem muito oxigênio aqui pra ele. Não que seja poluído, não tem problema. Justo. Sei que tava acabando o oxigênio dele. Olha que vida boa. Tem alguma coisa pra plantar aqui. Acho que essa planta não dá a quantidade que precisa de... Pra isso aqui virar um restaurante. Mas ele tá zerado já de estresse, então tá tranquilo. Tá tudo certo. Vamos lá no... Vamos lá no... Do leu. Então, agora aqui... Fazer uma turbina de vento aqui, ó. A turbina de vento é muito boa pra baixar o estresse. Porque além dela dar moral... Enquanto os duplicantes estão voando, tem uma diminuição drástica no... No estresse dos duplicantes. Põe ela aqui. É, acho que eles não alcançam aqui em cima aqui, ó. Então, antes de fazer isso... Será que eu posso usar também o... Como é que é o nome? O andame, né? Se tem um andame, eu vou usar ele, então. Boto a turbina vertical. Vou colocar aqui. É interessante utilizar blocos de malha, né? Pra evitar... É... Que eles estourem os tímpanos dentro do... Dentro do túnel de vento. Que quando fecha, ele isola, né? Então, usa bloco de malha aqui e você não vai ter esse problema. Na verdade, pra fechar a sala é melhor pôr um bloco pra lá, né? Pensar, né, Marcelo? Epa, papapá, papapá... Aqui. Assim. Eu consigo pôr aqui. E aí resolver esse problema desse stress aqui, dessa... A porta assim. A porta assim. E aí aqui eu coloco... Uma decoração qualquer. Tem mais que falta. Mas nada, isso aqui já resolve o meu problema de stress já aqui. Isso aqui é barrela. Posso fazer com essa barrela. É, semana que vem é a semana dos geysers vulcões. Parar de enrolar. Dá uma olhada como é que tá lá o nosso foguete. Velho Sputnik reconhecedor. E ó que coincidência. O nome do foguete da Jana é foguete logístico. Oi, Jana, o que aconteceu? Tá aprontando aí, Jana? Nossa, olha que perigo, mano. O que aconteceu? Ela não limpou o banheiro. Para que não vai secar a água toda aí. Isso. Já aprontou, Jana. Eu tinha que ter feito isso aqui, ó. Ela meio que deu uma ignorada para o banheiro porque eu também não subi a prioridade de limpeza do banheiro. Ela tava indo tão bem. Eu deixei em sub-5 aqui, mas mesmo no sub-5 era para ela ter limpado. Como é que tá a situação do... Ó, lembra que eu falei que ia ir acumulando aí, tá vendo? Deu 1, 2, 3, 4, 5 quilos já deu, ó. De dióxido de carbono. Fora o que tem aqui dentro. Então são 6. 6 quilos e... 370. Ah, Jana, pensei que você não ia limpar. Só porque você é piloto aí, toda cheia dos cargos, não vai meter a mão na massa. Como é que tá a situação de gás aqui? Beleza. Isso aqui, perfeito. Enquanto estiver assim, tá bom. O problema mesmo é... Chegar o oxigênio poluído na geladeira. E eu acho que mesmo assim deu uma zoada na comida, porque ficou água poluída em cima da geladeira. É, nem tanto. Até que foi tranquilo. Poderia ter sido pior. Jana, da próxima vez, você não deixa a privada entupir, viu? Que você tá morando sozinha. Aê, boa. Aê, garota. Isso, já joga essa terra poluída já aqui, ó. Perfeito, a Jana tá fazendo o que tem que fazer. Voltemos aqui no Sputnik. Tem cloro aqui dentro, porque eles trouxeram barrela pra cá. Prioridade 9. Vamos desligar esse banheiro aqui. E já deixar ele em sub-9. Eu não liguei, é isso. E aí eu consigo trazer pra cá os itens que eu vou levar. Vou levar bastante plástico pra fazer tubulação lá. Vou levar vidro. Eu tenho quanto de vidro pra levar. Acho que eu não produzi vidro. Peraí. Acho que eu não liguei o vidro, a produção de vidro. Não liguei, mano. Tá desligado. Porque ele tava pingando aqui. Eu tenho que mudar essa posição aqui dele, ó. Caramba! E... Essa automação eu não preciso mais. Ops. Essa automação eu não preciso mais. Vou fazer aqui, ó. Voltar a produzir vidro. Na verdade, acho que seria interessante até eu já fazer mais um. É... 3... 3,600. 4,800. Tirar aqui mais um bloco. Assim. Vou fazer isso aqui, ó. Mais um aqui. Isso aqui eu não vou usar mais. Era pra ter colocado pra produzir mais vidro. Eu tenho que levar vidro pra lá, pô. Lá tem água poluída, então eu consigo fazer meus próprios materiais lá. Seria talvez... Lá tem argila, né? Deixa eu ver aqui. Nojária. Tem argila aqui? Tem aqui, ó. Tem argila. Então eu consigo produzir aqui minha própria cerâmica, tranquilo. Só que tem carvão? Hum... E tem sim. Mas eu vou levar um pouco de carvão que eu tenho disponível. Vou fazer aqui um andame aqui, senão eles não conseguem enxergar. Sim. E... Bloco de mármore. Ó, isso aqui já cria minha salinha já de recriação. Só que tem energia, né? Que eu tenho disponível aqui. Eu tenho bastante chumbo. É aqui. Esse aqui... O problema é que quando eles usarem aqui, vai sofrer consequências desse cabo daqui pra baixo. E agora, o que eu apronto aqui? Vou usar a energia... Acho que eu não tenho aqui... Aço. Tenho que trazer um pouco de aço pra cá também. E aí eu usaria a energia wireless aqui no cantinho aqui, ó. Pelo dos painéis. Vamos voltar lá pra nossa produção. Pra produzir vidro a gente produz mesmo, tá? É bruto. Produção bruta. Volta aqui também. Beleza. Perfeito. E aqui, pode voltar pra produzir vidro aí. E... E aqui. O que eu vou fazer aqui? Por que eu tirei isso? Porque eu vou... Trocar... Pelo cabo condutivo potente aqui. Assim. Certo? E aí, isso aqui, ele tá com a carga de 2. Ele vai pra carga máxima. E aí ele vai conseguir suprir tudo isso aqui. Porque eu coloquei lá em cima mais um... Pô, vai dar. É só mudar aqui as tarefas. Isso aqui é 9. Esse aqui é 9. E esse aqui é 9 também. Consegui pra produzir o vidro e trazer... Opa! Pinga aqui. Pinga aqui. Vamos dar uma olhada no foguetão. Qual que é a situation? Velho Sputnik reconhecedor. 16. Pinga aqui. Água limpa. 2, 3. 3. Banheirinho. Ação de sublimação. Eu só preciso proteger mesmo. É a comida, viu? Então esse aqui eu nem preciso. Aqui eu posso trocar por um. O que eu posso trocar aqui? Dá pra pôr mais um quadro aqui. Aqui eu posso pôr um. Ah, legal. O quadro. Nada a ver, né? O quadro ocupa espaço de estrutura. Ai, ai. Beleza. Aqui. Quanto de água tem aqui já? 900 gramas. Ele usa 50 gramas. Então tá bom. Pode desmontar. Dando aqui. Dá de 9 aqui. Feito. A gente só copia. Cola. Cola. Vamos tirar agora pra fazer. E toda esse vidro. Toda. Todo esse vidro vai pingar aqui dentro aqui. A Jana tá por onde? Ué. Tá vendo? Na manhinha ela tá voltando. 1.7 ciclos. Perfeito. Próximo episódio a gente envia esses cabras pra lá. Pra começar essa... Essa colonização. Eu já mandaria hoje é que não tenho vidro suficiente. Vou deixar eles produzirem uma quantidade razoável de vidro. A verdade é que eu tenho 6.9 toneladas, né? Não tem... Bastante vidro sim, pô. Esse vidro tá 11 graus. O que mais tem? Ah, beleza. Dá pra levar sim. Então tá. Se eu levar uma tonelada eu faço 5 painéis com uma tonelada. 5 painéis é mais que o suficiente do que eu preciso. Então vamos colocar aqui 2 toneladas. Tá? 2 toneladas. A prioridade 10 aqui. De material fabricado. Vidro. 2 toneladas. Aí fora as 2 toneladas de vidro eu tenho que levar... O oxigênio, né? Então aqui o orgânico... Tenho que levar... Terra poluída. 2 toneladas. O que mais que eu tenho que levar? Lama não, não. Alga não. Tudo certo aqui. Ó, já encheu. Então o vidro já tem. Aí eu troco o vidro pelo plástico. Cadê o material fabricado? Troco o vidro por 20 toneladas. O máximo que der pra levar de plástico. Eu vou trabalhar com tubulação lá. Estão trazendo aqui as 20 toneladas de terra. Tem que trazer terra também, né? Além do... Só que eu já posso pôr terra também, porque não tem 20 toneladas de plástico. Terra pode trazer pra cá também. Terminou a pesquisa, hein? Acho que a Jana conseguiu concluir aí no finalzinho da trajetória dela. Conseguiu. Toda a árvore de pesquisa tá feita agora, né? Lembrando que eu passei por dois updates, então as pesquisas atômicas vieram sozinhas, né? Vieram automática. E as pesquisas interstelares que estavam antes das que eu não tinha feito ainda, também foram completadas. Então, tipo, pra gente descobrir qual vai ser a dificuldade disso na prática mesmo, só numa próxima base, né? Porque nessa aqui a gente pulou toda a parte da pesquisa. Mas agora a gente tem uma ideia já de como fazer. Beleza? Trazendo pra cá. O que eles estão trazendo aí? O solo cultivável e plástico, né? Tem que trazer também areia. Vamos trocar aqui pra areia. Já tem a terra poluída o suficiente, né? Terra poluída, material... Meio de filtração. Areia. Como é que ficou aqui de plástico? Que legal. Trouxeram muito mais terra porque tava aqui do lado de fora, né? A terra. Tira a terra e continua trazendo plástico. Beleza, então no próximo episódio a gente envia eles, né? Porque não vai fazer diferença. Porque de qualquer maneira tem que mandar eles pra lá. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma